Após convidar a doutora Deolane para tomar um corote, Luiz Batti conseguiu um encontro com ela, mano. Se liga nesse maluco. Sabe quando você desperta, amores? Eu fiz esse encontro. Corote, o dom e cachaça corote, o fio. Corote e cachaça. Opa, galera. Canal do Red na área com mais um vídeo exclusivo. Mano, esse vídeo tá tenso, pai. E não é que o Batti conseguiu sair com a Deolane. Eu tô pistola com ele, velho. Fiz esse vídeo aqui com um recalque monstro. Mas vamos lá, né? Vamos começar. Já vem deixando o like nesse vídeo aí, que eu sofri fazendo esse vídeo aqui. Tava puto com o Batti. Deixa o like. Já se inscreve no canal pra fortalecer a gente, que nossa meta é 200 mil inscritos, beleza? Bom, galera, por que eu tô pistola, mano? Porque a mina anda cheia dos ouro, toda Ana Luiz Vitton. Aí o maluco chama, dá pra tomar um corote, mano. Esses papéis estão invertidos, velho. Hoje em dia. O bagulho tá doido. Vou começar a chamar as minas pra tomar um corote. Vou chamar a Ada pra tomar um corote. Vamos ver se lá vai também. Bagulho doido, né? Bom, galera, então eu postei pra vocês um vídeo aí, né? Uns dias atrás, desse convite do Batti pra Deolane, chamando ela pra tomar um corotinho e tal. E ela meio que deu uma cortada nele, tá ligado? Só que ontem, eles postaram alguns stories, né? Eles estavam no rolê, lá no Tulum Bar. Rolê de boy, né? E o Minis Batti tava lá, mano. Tava lá e ficou abraçadinho com a Deolane. Caramba, bagulho tá quente. Vou deixar todos os detalhes pra vocês. Pessoal, não esquece. O canal do Red está fechadão pra barato suplemento. Se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil, não tem outro lugar. É na barato suplementos e o link tá na descrição, beleza? Quer passar um verão com um shape insano? Kronos Pharma é a solução. Link na descrição também. Bom, galera, vamos lá, mano. Pra vocês entenderem essa situação aí de amor e ódio, eu vou colocar pra vocês aí a primeira treta que rolou. A primeira não, né? Uma das primeiras. Já rolaram várias tretas aí. Mas eu vou colocar a mais braba, que foi essa daqui da Deolane com o Luiz Batti, né? Que foi o dia que o Batti levantou a hipótese de todos os ex-relacionamentos da Deolane. Eram com ladrões, né, mano? Com caras que eram perigosos e tal. Então ele levantou essa hipótese. E aí? E aí deu essa treta, né, mano? Ela ficou com pistola com ele. Respondeu nos Instagram. Ele respondeu de novo. Vou colocar pra vocês aí, ó. Eu converso com vocês sobre dúvidas que você tem, eu tenho, sobre a investigação do Kevin. Então parem, parem de enfeitar a história. Francisco não tem nada a ver com as denúncias que eu fiz na delegacia. Até porque o nome dele não foi atribuído às mensagens que estavam sendo vinculadas ao meu respeito. Então para de enfeitar. Francisco foi abordado. Ele tinha o mandado de prisão a ser cumprido no regime semiaberto por porte de arma. Não tem nada a ver com as denúncias que fizeram a meu respeito. E eu vou falar pra vocês, viu? A pessoa tem que ser forte mesmo. Se Deus deu as melhores batalhas dele para os melhores soldados, ele deve ter me confundido com o Rambo. Porque o que esse rapaz tem a ver com a minha vida? O que eu tenho a ver com a vida dele? O que? Quanta informação mentirosa. Eu disponibilizei a cópia do boletim de ocorrência que eu fiz. Em qual momento eu falei desse rapaz? E nenhuma notícia mentirosa que foi divulgada sobre mim falaram algo desse rapaz. Falaram de outras pessoas que sequer eu conheço. Até quando vocês vão querer fazer as pessoas se matarem por julgamentos alheios? Até quando isso deixa vocês dormirem, vocês colocarem a cabeça no travesseiro e descansar? Quando? Até quando vocês vão em busca da verdade, ultrapassando os princípios de amar o próximo, de ajudar o próximo, de ser amor, de amar a... Deixa eu falar um negócio aqui. Primeira coisa de tudo, né? Meu respeito para a Deulane, entendo o momento que ela está passando, mas as notícias precisam ser repassadas, né? E eu trabalho aqui, como ela mesma disse, sou incansável, sou obstinado em busca da informação. E eu quero avisar a Deulane, que ao contrário do que ela disse, ela foi procurada hoje por mim, às duas e quarenta da tarde. Ela teve, inclusive, ciência que eu estava tentando falar com ela sobre a prisão do ex-marido. A história é a seguinte. Ela abriu um boletim de ocorrência na terça-feira, dizendo que estava tendo o nome dela envolvido com criminosos, que ela era mulher de ex-bandido. Quatro dias depois, a polícia prende o ex-marido dela. Não vai me dizer que isso não é notícia. É óbvio que é notícia. Eu pensei que a Deulane realmente não sabia absolutamente nada da prisão. Mas ela sabe tudo. Ela ainda deve ter ligações com esse homem. Tanto que ela sabe por que ele está sendo preso. Ela sabia de todos os detalhes de como aconteceu essa prisão. Então, eu lamento. Ela não queria que essa notícia fosse publicada, mas eu não estou aqui com procuração de ninguém. E, pelo contrário, eu só elogiei a atitude dela, o comportamento dela, desde o início. Em momento nenhum, eu tentei desqualificá-la. Só que, como ela fez um boletim dizendo que o nome dela estava sendo associado com criminosos em redes sociais e quatro dias depois o ex-marido é preso, não tem como não noticiar. É informação. Mas, mais uma vez, deixando claro que ela não tem absolutamente nada a ver com os crimes que ele cometeu. Mas isso não deixa de fazer com que ele seja o ex-marido dela e, pelo jeito, cliente da irmã e do escritório da Deulane. Bom, pessoal, depois dessa treta aí, já começou o bagulho. Eu já vi que o Bat já foi pra cima nas ideias. Não, não é nada disso. Você está pensando. Não vou fazer nada que você não queira. E meter o louco nela e convidando ela pra tomar um corotinho ao vivo na live, pai. Se liga aí, ó. Bom, pessoal, esse foi o momento, mano. Dá uma olhadinha nesse print aí, mano. Aqui foi a pergunta do Bat, ó. Se liga aí, ó. Ele colocou, vem aqui em casa, tem corote. Caramba, Bat, convidando pra tomar um corotinho, pai. Tá de sacanagem, né, mano? E a Deulane teve que responder, né, mano? Ela foi lá e respondeu à altura. Se liga aí, ó. Claro que eu sou louca, né? Eu sou louco de universitário, eu tô quase universitário lá. Eu tenho medo desse homem, cara. Esse homem fica me seguindo 24 horas. Eu e o seu pai que joga na minha. Tá pelada na meu quarto, eu te faço um tiro. Subir e tá descendo, eu vi sem camisinha. Fala no meu ouvido, que tá na matinha. Acelera o meu vídeo. 20 minutos. Agora vai esperando a quadrilha. E com o novo só tem maluqueiro chique. E a água no xingue, comentando casa, liga patricinha, moça da rua, e toma as boas. A gente volta de pra lá. Quem? Tu? Tá banido? Mas aí tu quer fazer no meu, não vai. Ó o bate, vem aqui em casa, tem corote. Eu sei que você nunca conseguiu ganhar dinheiro com seu celular, mas eu vou te ajudar a ganhar, mano. Pode confiar no Regim. Tem dois links aqui na descrição, o primeiro link e o segundo link. Clica nos dois, baixa os dois aplicativos, lê os regulamentos, você vai ganhar de mil a dois mil quinhentos reais por mês, demorou? Bom, galera, agora eu vou colocar pra vocês como é que foi esse encontro romântico dos dois ontem aí, vai. Dá uma olhada. O cão, quando não vem, manda o secretário. Esse cara me persegue. Sabe quando você desperta, amores? Eu fiz esse encontro. O que mais? Eu vou te falar. Uma bonita aqui na foto, viu? Sou mais bonita pessoalmente? Uma bonita pessoalmente. Eu te disse, besta, pra não falar mal de mim. Eu vou te falar. A dona Álvaro é como é falso. Vou te falar uma coisa. Melhor que você só tem uma pessoa. Eu mesmo. A dona Álvaro. A dona Álvaro. Eu. Você nunca mais fala mal de mim, rede nacional, tá? Você, você, agora, tá minha amiga? A mãe é igual de pirona. Ou engole ou vomita. Você prepara o quê? Ela me encontrou top. Virou meu best de frente. Eu juro, nunca mais eu digo daquela água não beberei. Ela encontrou o pior. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo aí, mano. Eu tô pistola com o bate. Mano, esse convite de tomar corote é na Cracolândia, viada. Que você cata as minas oferecendo o corotinho, não é não, Giga? O maluco chamou a doutora pra tomar o corote, mano. Deu certo. A mina gastou 45 mil na loja, maluco dando corotinho pra ela. Como que pode um negócio desse? Mas beleza, vivendo e aprendendo. Vou anotar essa cantada aqui e vou usar bastante. Muito obrigado aí, Luiz Bate. Comenta aí abaixo, pessoal. O que vocês acharam dessa resenha aí, pai? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta muito aí abaixo. Não esquece de deixar o seu like pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal que é importante. A gente tá quase batendo nossa meta. Batemos 150k. Tamo grandão. Que é esse. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Gostou? Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.